Música Santo Antão está em vias de receber mais uma experiência no âmbito do projeto sobre a agricultura urbana que vai ser desenvolvido na Ribeira de Tortolho, nos arredores da cidade do Porto Novo, abregando famílias consideradas pobres. Segundo informações avançadas pela Agência de Notícias de Capo Ferdinand, na Ribeira de Tortolho já existe um foro equipado com painéis solares que para já está a beneficiar os criadores de gado, mas a água disponibilizada vai permitir o incremento de mais uma experiência ligada à agricultura urbana, atividade que Porto Novo já contempla 50 famílias. O delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente, Joel Barros, confirma a intenção de se avançar com mais esta iniciativa no âmbito do projeto sobre a agricultura urbana que está a ser bem sucedido no município do Porto Novo. Trata-se de um projeto que conta com a parceria da Câmara de Porto Novo, o que já disponibilizou até agora 7 hectares de terrenos para a prática da agricultura na faixa urbana da cidade e reservou ainda mais 30 hectares. A água disponibilizada a partir deste foro, equipado no âmbito do programa de mitigação da seca, destina-se para já a atividade pecuária, mas segundo o delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente, estão a ser criadas as condições para sua utilização também na agricultura, envolvendo várias famílias que necessitam desenvolver uma atividade geradora de rendimento. Legenda Adriana Zanotto